E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Fazer esse vídeo aí pro nosso amigo Edson, lá de Porto Alegre, que tem o Max 9000, que botou o Twitter e a JBL, ele gosta muito dessas músicas, eu particularmente também gosto muito, o deck de 80 e 90 aí, é muito show, vou botar a tocar, esperar que os direitos autorais, com certeza vai dar, mas, tomara que não bloqueie o vídeo, né? Eu vou começar com o Zooks, e depois eu vou colocar o CK, e depois eu mostro a equalização que os dois estão, e aí vamos ver, eu notei que o CK tem mais qualidade, aí claro, sempre tem os fanboys, coisas e tal, só que assim, os dois são bons, não dá pra dizer, ah, esse tem mais qualidade ou aquele, são dois aparelhos que tem características diferentes, um pouquinho de propósito diferente, mas os dois são bons. Se eu botar o GTR66H, quando eu coloquei com o Zooks, o Zooks era muito superior na qualidade, entendeu? Aqui não, os dois estão no mesmo nível, tem aquele som que é ruim, tem o som que é mais ou menos, e tem os dois som que são bons, né? Isso a gente tá falando em linha de mini-sissim, aqui os dois são dois aparelhos bons, né? O GTR66H com as caixas originais dele, ele não era muito bom, ele era mais razoável, né? Não tinha muita qualidade, o GTR tocando as caixas do Zooks, cara, era outro som, era outro nível, né? Mas bora lá, botar tocar essa musiquinha aqui, colocar com o Zooks, começando com o Zooks, a equalização vai tá Groove, mais oito, mais dois e mais oito, né? Depois eu mostro. Não vou erguer muito o volume, que é mais pra mostrar o aparelho tocando, né? Dá o Zooks agora. Vamos dar mais um gás aqui, né? Tchau, tchau. 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 Bora lá, um play agora, o CK99. E depois o pessoal vem dizer que esses novos não tem qualidade, é porque não conhece o CK99. Você sabe que eu não fico de famboisice, né? O som é ruim é falso, o som é bom. Agora, desfazer que o som não é bom, esses novos, é questão de gosto. É como eu disse, tudo é pendência, são épocas, são propostas diferentes. Hoje os aparelhos são pra tocar mais festa, então a proposta é um pouco diferente. Alguns aparelhos, realmente, eu tive o CJ98, acho que o queijo de outro CJ98, o médio parecia que era meio abafado, que eu colocava, tem os vídeos do lado do Philips, tocando, ou de outro som, e tu não é que parece que é fechado. E eu me surpreendeu que esse LG, esse CK, particularmente da linha X-BOOM, é o que melhora, eu já testei, eu já testei o C9940, pena que não fazia vídeo, mas foi o que eu notei que tem o médio, o agudo mais limpo, responde bem o subgrado, tem grave de ataque, muito bom. Só tem umas particularidades de CK aí, que o pessoal reclamou que ele perde grave, a gente descobriu como botar clip off, beleza, não é pra dar mais potência, é por causa do perca do grave. Agora, a qualidade, vamos voltar ali, vocês vão perceber, eu vou botar o Zooks e o CK, pra vocês terem uma ideia, e daí dizer que os novos não tem qualidade, ó o CK. 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 Os dois são bons, o Zooks engrave um pouco mais profundo, mais gostoso que ele, que a vibração é mais prolongada, mas claro, aqui a proposta diferente é quando e seco, né? Mas, ó a qualidade, a definição de média, o agudo do Zooks é cá. Vou erguer o gudume do Zooks. O Zooks, ó. O Zooks é cá, ó. Os dois juntos agora. Os dois juntos agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha como o CK é bem mais forte. Os dois são muito bons, mas isso aqui comprova que dizer que esses novos não tem qualidade e o CK está incrivelmente a sonoridade e a LG acertou nesse aparelho, acertou mesmo. Agora, essa frente que o Zooks tem, isso sim é cara de mini sisse, né? Isso que deveria de ter. Não uma mesa de DJ, cara, o que deixa a desejar. Isso aqui ninguém usa, porque ninguém vai usar fone de ouvido. A pessoa vai ter o som, vai numa festinha, quer curtir música, tu não vai trabalhar profissionalmente. Se a pessoa quer trabalhar profissionalmente, ela vai usar fone de ouvido quando ela está trabalhando. Um DJ mesmo, porque daí tu vai estar trabalhando. Mas no momento que você quer curtir o som, tu não vai ficar ali com fone de ouvido mixando. Então eu acho melhor eles manterem esse padrão aqui, dos aparelhos mini sisse, a frente, o analisador gráfico. Isso assim é bonito, agora isso aqui eu não curto. Massas é o que? É o que tem pra hoje, né? Mas o interessante é que a gente não vai ouvir. Ah, não vai ver o aparelho e sim, vai ouvir. Então, pelo menos a qualidade dele, eu achei incrivelmente um pouco melhor do que o Zooks, incrivelmente superior aos outros aparelhos da linha X-Boom, né? Não, e o CK não precisou estar colocando um Outflat D8, mais um Mid-Ranger, mais um... Não, ele botou dois pra médio, especificamente só pra médio. Ainda botou o Sub e o Twitter, cara, ficou três vias. Ficou sensacional na qualidade, cara. Valeu, pessoal. Um abraço.